O negócio é o seguinte, em 1985, o primeiro Rock in Rio estava onde? Rock in Rio vinha aqui. Estava aqui? Com 12 anos. Mentira! Em dois dias. E veio uma perdida, dormiu no próprio, no meio da lama. Dormi na lama, só choveu, né? Mas foi sensacional. Por que que no teu passado te condena? Cara, eu morei em São Francisco, na Califórnia, um tempo. Eita! E aí, na época, o Smashing Pump, que tinha lançado um videoclipe na época, que ele usava uma calça prata. E aí, eu tava andando na Hayrashberry, que é uma rua lá de hippie e tal, e eu achei a calça. E você usou ela algumas vezes? Eu usei essa calça umas oito vezes, na sequência, e essas fotos apareceram... Surgiram? Surgiram há uns dois meses atrás, cara. Eu faço um apelo a você que tem essa foto, manda pra mim. Por favor, não, não. Sabe, até agora é o passado que tá ganhando, de todos os passados que eu entrevistei. Super condenado por esse passado. Mas essa foto vale dinheiro, e você que tá em casa, manda pra gente.